Milhares de pessoas manifestaram-se no domingo na Arménia pedindo a demissão do primeiro ministro Nikol Pashinyan após o governo ter decidido ceder aldeias fronteiriças ao Azerbaijão. A Arménia controlava os territórios em causa desde a década de 90. Os residentes das cidades vizinhas alegam que a medida isola o resto do país e acusam Pashinyan de ceder o território sem receber nada em troca. Já o primeiro-ministro assegurou que a decisão foi tomada para manter a paz com Baku após uma campanha militar do Azerbaijão em setembro.